Depois de três anos que era abraçado Nasceu um filhinho que tanto sonharam Por mais alguns tempos viveram feliz Depois do realmente os dois se afastaram Ele foi embora para bem distante E não mais souberam do seu paradinho Ela ficou só com o filhinho Jorando a saudade do seu companheiro Um dia, porém, já muito cansada Do triste martírio que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nobre Passou a viver só na boemia Do triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços, sem o seu carinho Enquanto seus pais seguiam pro rumo Ele foi crescendo só em mau caminho E foi numa noite quando o trem noturno Fez a parada naquela estação Um passageiro sacou de uma arma E sem piedade matou o ladrão Entre a multidão que ali se ajuntou Ela foi também pra ver o corrido E com grande espanto sem vida encontrou Na plataforma seu filho caído Tal qual uma louca chorando e gritando Voltou os seus olhos ao criminoso E neste momento reconheceu Que aquele homem era o seu esposo Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Crianças que crescem desampadas Pagam os termos que devem ser os pais E se esqueceram de 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 se esqueceram de